E aí queridos, tudo bem? Aqui tá falando é o Patife e no vídeo de hoje de COD Warzone, uma partidinha bem bacana. A gente tá voltando pro COD Warzone, pegando o ritmo. Eu ainda acho que o jogo tá meio quebrado por causa da Origin e acabou de sair Pet Note, já tem atualização e eles não vão arrumar essa Origin. Então assim, a gente vai ter que engolir esta arma merda quebrada. Então eu vou começar a jogar com ela, vou treinar bastante com a Origin e se você quiser ver o resultado disso, fica de olho nas lives. Esse vídeo aqui é uma partida legal, é uma partida que a gente deu bastante risado, eu acho que vocês vão gostar e teve vídeo de COD Warzone ontem. E eu tô com um novo horário de vídeos, 19h23, tá? Então o período da noite é o período do Patifinho. A janta, você que janta mais cedo, você que janta mais na hora é da ceia, é nóis, fechou? Então é nóis, espero que curta o vídeo, só vamos. O bagulho é louco! Dito nisso, mano. Começa só no gulag. Pior que eu não pratico, tomou mais na repada, ela deu super muito stor, velho. Também dá outra partida, mano. Acho que foi lag. Deve ter pego um trato, mano. Que merda. Funk, ele tá correndo pela direita, avançando, parou lá. Tá lá no fundo da massa dele mirado, na direita. Avançou um pouco, jogou o Molotov, agora... Aí, ó, tá aqui de novo, aqui de novo. Boa. Ô, louco! O cara é bom. Vamos fazer melhor, Funk. Acertei o Molotov, assim, nele. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Esperar os senhoreszinhos... Delirou o Sirs? Tem ele cropped, tô aqui? Tem. Vou ali. Tá, tá, então não precisa. Eu vou, mas igual eu vou cair aqui no Quarry. Eu vou cair no Quarry. Eu vou cair no Quarry. Não, mas igual eu vou cair aqui no Quarry. 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 No Quarry. Pai, que eu vou cair contigo, bebê. Não tem, não tem baúzinho? Não, né? Tem Quarry? Eu procurei, não tem aqui. Beleza. Ih, tá caindo de nós. Ih, tá bem. Ih, me avistaram já. Sim, é o drone. Os caras são profissionais. Não, são eles, são eles. Tem que saber onde eles são, pelo menos. Dá pra vazar ou enfrentar. Não, ele tá no helicóptero, eu acho. Eles vão ruxar a gente. Deve ter um no drone e o outro vai ruxar em nós. Vai ruxar em nós. É, não sei se tá no helicóptero, na verdade. Quer recuar, mano? A gente não tem um porra nenhuma. Vambora, vambora. Já tá quase pra salvar o Drizzy, mano. Ah, então. Já, já fugi pra cá, vem pra cá. Já vai pra lá que eu vou pra cá. Ó, tem uma coroinha na loja, hein, mano. Nem queria mais pingar ela, caralho. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. O cara não olha o canal hoje. Foda-se. Cadê, cadê, cadê? Já corri, já corri, ele correu também. Eu corri, ele correu. Todo mundo correu. Todo mundo correu. Cheguei, cheguei. Já deu de olho do Drizzy, hein. Vem cá, chegando. Bande inimigo, vande inimigo acima. Ih, fudeu. Ih, fudeu. Só vamos. Já pinga a lojinha aqui, ó. Já vamos, já vamos, já vamos, já vamos, já vem, a gente é mais rápido que eles. Eu treinei perna hoje. Estou tomando. Não, caralho, é muita gente, mano. Dei nos shoes dele. Aproveita. Só foge, só foge, só foge. Recua. Não, não, nem dá tiro, mano. Nem dá tiro, são muitos caras, mano. Muitos caras. Muitos caras aqui. Bastante caras aqui. É agora, agora eu vou tomar. Agora eu vou tomar. Vande inimigo acima. Vou tomar. Não, vai. Quantos vande esse cara tem, mano? Bastante vande aqui. Ops. Quero salvar meu amigo Drizzy, mano. Meu amigo Drizzy. Gente. Um raio de mil quilômetros não tem loja, mano. Que sonzinho foi esse aí, Drizzy? Gostei. É do Roblox. Vande inimigo acima. Vande inimigo acima. Não para de puxar a Vande, meu. They can't stop. Pô, eu detesto essas partidas que a gente passa 15 minutos fodido no começo, mano. Não para de puxar a Vande. lá. Ah, com a minha barret. Relaxa, ela tá chegando, ela tá chegando. Eu só trouxe agora pra eu conseguir bastante veículo, mano. Bastante carro aqui. Antes de comprar qualquer coisa, eu vou dar uma olhinha nesse local. Ô, preciso de placa, peraí? Eu já tô, já comprei aqui, mano. Tá foda, tá foda. Preciso, 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 preciso. O Drizzy, o Drizzy vai precisar, imagino eu, quando ele voltar aí. É, eu vou comprar a placa aqui. O Drizzy ia cês... Brindagem corporal aqui. Brindagem. Bastante brindagem aqui. Brindagem. O cara tá longe para um cacete. Um minutinho pra caixa. Mano, eu peguei uma arma aqui que já... A blueprint da arma que eu peguei chama Black Cat. Nossa, que susto, mano. O boneco dá uma bugada aqui. Mas ela é bonita? Pô, dá pra comprar a caixa. Vem com o pai, vem com o pai, vem com o pai. Dá pra comprar? Ah, que isso? Caralho. Eu acho que o colchão da vovô era cheio de dinheiro, velho. Tó, tô, tô, tô. Tenha mais coisa. Tô, 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 tô. Tem mais coisa pra fazer, né, Frank? Tó, tô, tô. Tó, tô, tô, tô. É, eles tô simplesmente ficando rito. Linhacussão de Aromamento Aliada chegando! Fala, pessoal. Outro eu vou dar um tutorial aqui. Tipo que não vai de, não vai de barracks, né? É, não.Eu for, eu for. Vai, então eu ver, então eu vou. Eu vou do sniper, eu acho que não é uma sorte, mas eu Então vamos, então vamos. A gente precisava de algum corajoso pra dar tiro de shotgun. Não, mano, vamos combinar de não entrar em casinha nenhuma. Essa é a nossa regra hoje. É, eu tô de sniper de shotgun, eu sou louco. Mas você é muito louco mesmo, não é mesmo? Eu sou muito malucão, eu sou muito malucão. Dropei, dropei. Dropei, dropei. Ninguém nos arredores? Vambora, vambora, vambora. Seguidinho, seguidinho. Nossa, eu tô de placa, eu vou comprar placa. Ó a caixinha, pra pegar o nosso ghost. Digirigidum, digirigidum. É, porque inclusive eu não tô com a barrette explosiva, eu tô com a barrette de... Eu tô com a termita também. Termita, é. Ah, não buga mais. Então não, a de termita não buga. Só que agora tem que pegar a classe ghost com a barrette explosiva. Sim, ó, pra te confirmar aqui. Bugou o quê? Tá aqui. Bugou, bugou a minha handset aqui. Mas não é de termita que você tá? Hã? Você não tá de termita? Ahn... Pera aí. Ah, eu tô de explosiva, agora entendi. Achei que eu tava de termita. Ah, tá. Não, a minha deu certo. Primeiro termita, depois explosiva. Agora eu tô de explosiva. A gente tá consertada. Funcionou o esquema, viu? Pra quem tinha dúvida aí. O Drizzy tinha essa dúvida. De nada, Funk. Vamo lá, mano. Tem uns carinhos ali, né? Ah, eu quero tirar em alguém, velho. Agora não vai aparecer mais carro nenhum lá pro outro jogo. Nunca mais aparece carro nesse jogo, mano. Nunca mais. Nunca mais! Nunca mais aqui e se aparecer eu vou errar todos os tiros. Também tem... Também tem esse fator aí. É muito estacional mano. A lua cheia. Clareia ruas do Campão. Agora a Hã 7 tá... Tá decente aqui,Him. Tô curtindo até. Tô curtindo da terra! Num! 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 É porque só profissional gosta de handset. Uma coisa que eu aprendi é que não precisa compensar tanto o tiro da Barret. É mais o caimento, quero dizer. A velocidade, sim. Tem cara aqui, ó. E é carro, hein? Esse do pingue verde é carro, tá muito rápido. Prepara, prepara a fiesta. Sumiu já. Acho que ele foi na lojita e depois comprou os amiguitos e meteu o pezinho. Tô vendo os cara? Não, era um passarinho. Passarinho me enganou de novo. Passarinho quer dançar o rabicho balançado. Então, eu só queria dar uma volta por esse estádio, velho. Eu não queria... Queria peitar esse pico, não. Pode precisar de munição de sub. Alguém tem? Tem. Tô com 150. 150. Tem kill, sir. MP5? É, eu peguei ela na caixa do Ghost. Vou de shot aqui na hiper, não que eu vou tomar não. E vai chutar e depois... Aí cê vai chutar e vai falar, por que que eu fiz isso? Não tem essa sensação. Aqui é MP5, pelo menos eu consigo atirar de média. Quero jogar de MP5, mano, mas contra essa Origin desgraçada não dá não. Meria Luna? Não tem uma alma penada a mais. Mano, eu tô com uma kill e a do Gulag. Que eu perdi, não é não. Eu nem lembro onde é que peguei esse... Ah sim, foi no Gulag. Ah é, porque a gente caiu, morreu, foi pro Gulag, matou e voltou pro game, é isso que rolou. Ah, nunca mais vai ter carro nesse jogo. Nunca mais. Não vai, não vai. Enquanto a gente vai com essa arma... Vamos, vamos, vamos. Aproveitar que nós três temos de sniper. Mano, enquanto a gente vai com essa arma, nunca vai aparecer carro pra gente. Vai ser incrível isso. Com certeza, com certeza. Ó, tem um avião aí passando agora. Eu acho que é muito importantezinhos, né pessoal? Não, o destino é assim, ó, Dres. Os três armas aqui tudo gira em torno do In Bigos. Agora, mira rápida essa arma aqui, hein mano. Nossa, mira bem rápida. O cara achou o P-Drive pra Tiff, não pensei aqui. Vixi. É peligroso, é peligroso. Peligroso. Oh não, muito peligroso. Oh, isso é muito perigoso. Peligroso. Tem um Carlos. É mais ruim de ficar aqui onde a gente tá, né? Tem um andar do meio ali que é mais warp de ficar. Aqui a gente vai abrir pra todos os prédios. Ah, mas é bem mais divertido, pessoal. Mano, os carros sempre passam ali perto daquele prédio, hein, do pingue verde. Ó, eu tô, eu tô dentro do coisa aqui. Só pular e cair aqui, mano. Tô dentro aqui. Tô dentro aqui, mano. Ah, galera. Desmandou missão impossível. Pam, pam, pam. Não vai subir não, não vai subir não. Fall Guys, Fall Guys. Pô, essa é a janela que a gente precisa marcar, né? Essa mesmo. Pô, tô dentro. Vão pra zona segura. Pule lá. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão. Não, eu tô vendo o maço. Tem cara aqui. Tem cara aqui embaixo. Embaixo da gente. Mas é claro! Pô, tem cara que eu não tenho arma pra perto não, hein. Viva uns, viva uns, viva uns, viva uns. Sumiu. Perdi ele, perdi ele. Tá indo pra cá. Peguei, tá, tá, tá indo aí mesmo. Certo, indo em frente. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tá aqui? Tu vai pra cá? Ah, tem um aparecendo, Drizzy. Vamos ver se ele vai entrar no carro. Ele vai talvez entrar no carro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Tem uns coleguinha ainda. Deu certo? Ai, cês são mó roubado, tio! Mano, a minha barrite bugou. Não tá meu tiro explosivo? O que bugou? Tu botou ela na primária? Ah, velho. Não, mano. Ela tá na classe do Ghost. Ah, só que ela tá primária do Ghost. Noooosssss. Não dá, velho. Se ela é primária, a munição dela buga. Isso a gente já tinha visto antes, ô... Eu sei, mas... Mas é que ela tá na minha classe Ghost. Oxi, então tipo, eu não tô de... Ó, a gente tem que sair. Esse cara caiu, foi dentro, Drizzy? Caiu. Ô, vai, como você fez? Como que você fez? Você deixou... Tem que ser de secundária. Tem que botar com secundária. Daí ela não buga. Mas a Han 7, então, você deixou como arma... A Han 7 é a tua primária. E a tua primeira Han 7 vai bugar. E a segunda, quando tu for pegar classe Ghost, tem que pegar uma classe Ghost com a Han 7. Entendi, entendi, entendi. Ah, caralho, o partil é mó boa, hein, velho. Não, mas é que eu não tinha entendido aqui, tipo... Problema assim, destruiu rápido pra caralho, cês viram? Posta. É, mas é que vocês dois estavam atirando... Explosivo e eu também sentei o dedo de... É, não, eu nem tava com o explosivo, eu tava atirando... Eu tava atirando tiro de barret normal. Viu que o nosso brotherzinho ali tentou escapar ainda, mano? Mas nem deu tempo. Cês são mó arrumados, hein, tio? Pô, ele já sabe do bagulho, velho. Pô, ele já sabe do bagulho, velho. Ele nem sabe. A melhor parte é que ele não deve fazer a menor ideia de que tu matou ele. Não. Porque não apareceu o ícone, né? E foi do Drizzy, foi explosão do carro. Não apareceu o ícone. Foi no carro. Ninguém vai saber. E a nossa live? E a nossa live? Ninguém vê, velho, só mil pessoas. Muito obrigado pela presença, inclusive. Mas eles guardam o segredo, eles guardam o segredo. O importante é ninguém contar pros desenvolvedores. Pessoal, não conta, pessoal. Pessoal, não conta pros dev. É, bagulho é só não postar vídeo, mano. De resto, os passadores que vocês quiserem aí. Eu não postar vídeo. Usa, abusa, mata. Manda pros amigos. Ao invés de postar vídeo, manda pros dev. Caralho. Desenho. A gente conseguiu, caralho. Nossa, o funk deve ter sangrado no nariz. Nossa, nossa, nossa. Mano, eu cheguei a me emocionar quando o cara entrou no carro. Quando apareceu aquele íconezão vermelho de carro, mano. Ah, tô ouvindo o Chile de Origin daqui, hein. Só pra falar. Ele tá aqui, ó. Ali. Tô indo. Olha, olha o barulho da Origin. The Origin is eating. Vamos subir aqui, ó. Slime Park. Ninguém tá de choque, cara? Não. Não. Não tem ninguém, funk. Pode confiar. Esse prédio aí me refugiu. Tem uma... Opa, então vai ter gente. Chega. Wow, 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 wow. Filha da puta, mano. Que droga que tá tudo para a frente? Tiro, tá de shaw. De Jorge, tiro. Nossa, correu um cara bem aqui, ó. No colete. Mano, esse prédio não tem janela pro wall, velho. Só pra onde bate sombra. Vai dele, sobe lá, sobe lá. I'm climbing, I'm climbing. Eu sei que depois de fazer pouco, mas não é suficiente pra espalhar um bug, entendeu? Que não é bug, né? Nossa, tudo bem. Tá, ali no larinja tinha, cara. Cara, fiquei larinja. Pulou. Toma no shield! Nossa. É. Tomou no shield. Acertar, acertar não vou conseguir. A tua pelo menos tá retinha agora, o potinho. É, o tiro vai reto, mas tem caimento ainda, é uma bosta. Nossa, que bosta. Que bosta. Nossa, que bosta. Estes. Tô com pressão de que eu tô vendo algum res, mano. Ah, é o Sol? Ou é um res? O Sol. It's the sun, it's the sun. Ó, ó, o cara vindo, o cara vindo aqui, o cara vindo aqui, ó. Movimentação. Oi, 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 oi. Ah, nem acredito, não. Caralho, o cara é o Ronaldinho Gaúcho, velho. Derrubei, derrubei aqui, ó. Aí, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Tá em cima, tá em cima ali, ó. Tomou no peito, tomou muito. Tomou, nós quatro tirou no peito e nem sentiu. Filão da puta. Deitei. Tentando explodir ele. Matou, não matou? Não, não finalizei. Gente, cuidado com costas, hein. Babies. Cuidado com as costas. Mano. Tem cara nessa bosta. É... O raio de explosão é uma merda, mano. Não pega nele. Não, você tem que ser praticamente em cima do cara. Aqui, aqui. Tomou no shield? Ah, não acredito. Ah, estou elogiando. Ele não vai salvar esse cara. Puta que me abriu. Meu Deus. Prepara pra sentar o dedo. Prepara pra sentar o dedo. Tá botando o cara pela direita. Deitei de novo. Foi, foi. Vai tomar no seu cu, vai tomar no seu cu. Não reclama, não. Bate tomate no cu, rapá. Cê vai te fuder, eu não te fuder, rapá. Se desceram mesmo? Fica safe ainda, galera. Não, estou subindo de novo, estou subindo de novo. Eu só não queria deixar esse cara reviver, mano. Fui lá matar. Caralho, Drizzy é agressivo, mano. Ah, eu sou o arbo velho. Me dá minha bruna de novo, pra você ver se eu não fico feliz. Pior que essa mirinha aqui é boa. A primeira vez que eu brochei com o Rainbow Six foi quando nerfaram o meu... Nossa, eu estava pensando nisso agora. Você sempre faz isso. Você pega um bagulho quebrado, aí você... Monstro, aí tira e sai para jogar o jogo. Ficou triste, ficou decepcionado, velho. É tipo um zaquimbo lá? É. Não, zaquimbo, zaquimbo eu fiquei até feliz quando tiraram. Mas a Grau e a Bruen, mano, eu estou muito chateado, velho. Mano, nem eram quebradas, só eram muito usadas, mano. A quimbo, a quimbo era quebrada. A Bruen não era quebrada, não. A quimbo era quebrada, mas a Bruen e a Grau não são quebradas, mano. A Bruen e a Grau. É, não, a Bruen não. Eu estava especializado em recolhos, caimento, porra, tudo bem. Qualquer arma parece uma panela de pressão na minha mão. O que é que eu vou te falar? Olha o cara caiu na caixa, o cara caiu na caixa. Tá na merda, tá na merda. Levanta, cornão. Ele tá deitado ali ainda? Tá deitado, tá deitado. Ou saiu pra trás do bagulho. Que isso? Cadê? Cadê o menino? Cadê o menino? Tá tomando shield do outro lado ali. Joguei o maestro, não tá aqui não, hein. Tá aqui nessa... aqui, ó. Mataram ele, mataram ele. Tão rojando nele ali. Meu Deus, cadê? Peguei, derrubei aqui. Tá aqui. Aqui outro. Tá avançando vocês, eu não tenho visão, mas ele tá pingado. Dei no shield dele, desse cara, que tá pingado. Tá aqui, ó. Quebrei o shield dele. Foi, foi, acabou. Chora não, porque é que todo mundo tem que chorar, velho. Cara, mata o cara, até fecha o olho com esses microfones horríveis, mano. Não é? Não, mas... Tomar no cu, velho. Nossa, esse lugar é muito bom, chega aí. Vai, 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 vai. Muito bom aqui. Ó, alguém na cover, na cover, na cover, na cover. Ai, ai, eu vou morrer. 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 Tô salvo, pessoal. Tô guardando o costinho aqui, tô guardando o costinho. Já tomou uma bonita. Tô dando curve. Derrubadíssimo. Ué, 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 ué. Azul, no azul. Perfura o azul, perfura o azul. Eu não tenho munição. Eu não tenho munição. Eu não tenho munição. Eu não tenho munição. Fudeu. Duque, 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 duque. De assalte. Pega aqui, ó. Não tô usando não. Hum, drizz. Caralho. Bastante drizz aqui. Tô chegando. Ó, tô vendo, atravessando aqui. Já pegou cover. Pegou curve. Pegou curve? Qual outro? Pegasse o curve. Tomando shield. Esse tá de riot shield nas costas, hein. Vai tomar explosão, hein. Aqui, aqui, ó. Ó, vou acertar. Caralho, mano. Tendo que pegar o shield. Falei que dá uma tijolada no cara, mano. Só ver os cara correndo. Ah, a gente vai ter que ir pra eles, mano. Nooo. Vamo lá, vamo lá. Bora, bora. Aproveitar que eles estão... Alguém tá de origem? O cara tá de origem primeiro. Não. Não, troca de longe, troca de longe. Não, não, não rusha não. Troca de longe. Ó, tô vendo. Tá aqui no coisa. Tá aqui, ó. E tá de riot. Vai, tá estourando. Explode, explode, explode. Explode, explode, explode. Tá dando, tá dando, dando. Tá dando, dando. Tá aqui. Deitei um. Falta só o do riot agora. Tá ali, tá ali ainda. Tá ali ainda. Tá ali ainda. O fã que tá explodindo o mapa inteiro com essa porra. E aí, campeão? Ah, para. Tem cara me dando a gente dali, ó. Pinguei. Na ponte, na ponte. Que mentira, velho. Será que ele achou que ele tava com stun? Ele lançou smoke em mim. Vocês mataram? Aham. O cara lançou smoke em mim, velho. Que porra foi essa? Acho que ele achou que ele está, mano. Toma smoke na boca aí e morre. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. No azul, no azul. Tem cara... Tem vários caras aqui. O cara vai nas costas, hein. Derrubadíssimo. Ih, ó. Foi explodindo geral. Tá de sofrimento. Where, where, where. Dispersão, dispersão. Ficou, bro. Ah, fuck. Fecha a porta. Fecha a porta, fecha a porta. São dois, são dois. Nossa, pior é que agora eu não tô de origem. Os caras vão ruxar nós, mano. Fudeu, fudeu, Denise. Afasta um pouco, afasta um pouco. Onde tem esses caras? Na ponte. Tem aqui, ó. Tem aqui, ó. Onde eu pinguei. Vai chegar a cara? Por fora, por fora, por dentro. É, por fora, por fora. Tá pingada. Já mira aqui, então. Fica dentro, fica dentro. Mano, aqui tá safe. Cuidado nas costas, mano. Pode dar a volta nas costas. Ó, aqui nas costas, nas costas, nas costas. Aqui, ó. Ali, ali, ali. Tem cara aqui, nas costas. Tu enche, santo enche. Tá aqui. Deitei um, deitei um e tô assunado. Mata, dispersão, dispersão. Entra, entra. Entra, entrei. Entra, entrei, entrei. Mas eu deitei o cara ali fora, mano. No pingue vermelho, ali tem um cara caído. Ih, ressoou, ressoou, ressoou. Repara. Ai, tô surcado. Só volta, só volta, só volta. Não vem aqui não, não vem aqui não. Tem cara dos dois lá. Ih, já tem cara aqui dando posto, dando posto. Se derrubou alguém? Me ajuda, me ajuda que eu consigo levantar. Atenção! Tá por fora do outro lado do posto aqui, mano. Ali, ó. Tomou muito, tomou muito. Tá na merda, esse maluco. Nem fudendo, mano. Dois sem shills, dois sem shills. Derrubado. Derrubei mais um. Finalizado. Finalizei o outro. Ahu! Caralho, que parte da merda, mas que esse final foi legal, mano. Que parte da merda! Não, não foi bom, mano. Não, mas essa foi merda!